Ah, papai! Abaxime! Abaxime! Você tá ironia ao vivo, rapaz? Bora, papai! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a saber de bater Quando a saber de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a saber de bater Quando a saber de bater Vai ver que a sua sede é de nós Não vai saber de Δ Que bom E o silêncio torre Não vai saber de bater Anda Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Aí vai ser pior o estrago Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Diz pra mim, vai! Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou bar perfeito É custo de balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mãe do dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou bar perfeito É curtir balada jato E seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa Mãe do dia inteiro Bonito! Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quanto você quiser A partir de hoje De uma só mulher Se quer cinema Eu sou bar perfeito É curtir balada jato E seu parceiro Vou ficar em casa Saber do dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Mas é sucesso Mas é sucesso Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade For dormir Com você em mim E quando perceber Que eu não tô Que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com você em mim 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 Se tem outro em meu lugar Se tem outro em mim Se tem outro em mim Eu tenho meu perdão Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Vem lá, mãe E com você em mim Arrancha, bebê E com você em mim Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Por quê? Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Saudade mata Saudade mata Virou minha maior decepção Virou minha maior decepção Resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? E o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Eu online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar Num momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás Com certeza ela vai atrás Mas com outra intuição Na sentença sem rumo e você é a única opção E agora será que aguentar E agora será que aguenta essa barra sozinha Se sabia de tudo se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as balas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar É na sua mão você agora vai cuidar De a traidora e faça esse favor E aí vai cuidar E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel Vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as balas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Dá na sua mão, você agora vai cuidar Que é traidor, me faça esse favor Ei, infiel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Ei, 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 infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai amar Você não vai mudar oh, 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 oh Vamos cantar, vamos cantar, vem É, já tá ficando chato, né A injeção de sacos, né Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Quando olhar pra outra hora Quando olhar pra trás já foi bom Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Mais uma linda, mais uma linda, mais uma linda Assim, vem Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai... Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Brincencio, Brincencio! O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Eu quero ir bem forte com essa bicana, tá vendo? Vai, vai! Falando em saudade, vem buscar logo Falando em saudade, vem buscar logo a sua verdade Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo, amigas e baladas Tudo isso eu deixei, e pra sair de casa sem você Mas não sei, eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava dos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, não sei, mas me arrancou o meu sorriso Teu sorriso se é amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Um beijo ardente com o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero Enquanto eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Pronta morre sem raiz O importante é amar e ser feliz Um beijo ardente com o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero Enquanto eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Pronta morre sem raiz O importante é amar e ser feliz O nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Ou você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Pronta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Oh, paixão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Essa é a Natalela apaixonada, menina E só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Se alguém aqui não presta É você Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração É pra mexer se apaixonar, papai! Nunca se abriga, boa E adora, passa, raiva nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Ah, tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Vai castigar É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te descontar Mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Será que a gente vai ficar É, eu não sou de retrucar Quando eu vejo Eu não sou de retrucar Mas eu não sou de retrucar Mas eu vou te treinar É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te dar Não deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sente Que eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente É que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, ganha seu amor Deixa de ser peão, de ouvir mal não, eu me amo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser maqueiro, de fogo, eu me amo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, ganha seu amor Porque deixa de ser peão, de ouvir mal não, eu me amo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser maqueiro, de fogo, eu me amo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Abrijou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Que coisa linda Esse é pra mim, é? É pra mim? Lindo, lindo Obrigado, amore Ah, meu jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Me fez entender Que minha paixão não é você E parabéns pra você E parabéns pra você Eu te dou Amém. Amém. Amém.